É o seguinte, o cara foi casado por quatro anos com uma mulher, um casamento infeliz pra caramba, e esse aí, sabe o que que é? O dia do divórcio. Diz que tem homem que tem duas felicidades, né? Quando casa e quando separa. E a terceira é quando sai oficialmente o divórcio. Coloca em tela cheia o que que o cara fez? Ó, saindo do fórum. Meu, ele saiu dando pirueta, cambalhota, estrelinha, ó. Olha a felicidade desse jeito. E antes ele cumprimentou todo mundo ali, ele apertou a mão de todo mundo, beijou a recepcionista, tipo, o dia mais feliz da vida dele. Saiu abraçando, funcionário, faltou levar bolo pra todo mundo, né? O vídeo viralizou na internet e o novo solteiro da cidade de Contagem, Minas Gerais, ganhou fama. Que livramento, hein, meu amigo? Quero saber quem escreveu isso aqui pra eu ler, porque senão me complico, tá? Mas se bem que alguns relacionamentos são livramentos, né, Dani? Tchau. 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 Tchau.